É meus amigos, estamos aqui no Anime Fighter Simulator, nesses últimos dias eu não trouxe vídeo porque eu estava farmando pra trazer alguma coisa decente pra vocês, um conteúdo que preste, né mano? E como a gente pode ver aqui, tem um presentinho lá em Empty Dimension e vamos ver aqui, vamos abrir esse presentinho? Porque os presentinhos tá vindo umas coisinhas legais, né? Olha, 25 minutos, ah, eu vou abrir logo, né? Eu tô louco por um Golden também. A gente ganha aqui, né, os fragmentos, se eu não me engano, né? Até agora eu não entendi muito bem o que a gente ganha nesse gift aqui, cara, mas acho que é fragmentos, né? Vamos dar uma olhada aqui? Vamos ver o que que dá aqui? Nem sei o que que dá aqui, acho que é fragmentos aqui de Empty Dimension, né? Ou frutinhas também? Eu não sei o que que dá, galera, exatamente. E eu também tenho que fazer aqui o meu Defense Token pra gente tá farmando e dando Maxi Open. Então a gente vai dar Maxi Open, obviamente, aqui, né, nesse vídeo. E eu fiquei farmando aqui por 10 horas, né, girando por 10 horas. E eu consegui, né, 6 Mythical Shines e agora eu vou poder craftar o meu novo Craft Shine. E também, cara, o secretinho aqui, ó, a gente conseguiu, né? Quem acompanhou o último vídeo viu que eu não tinha esse secreto e agora eu tenho esse secreto também. E eu já estava aqui upando ele, ele tá ficando muito forte, eu tô ficando com o DPS muito forte aqui. Já estou com 730 B de DPC, né, DPC não DPS. E rumo a 1 trilhão aqui, mano. E vamo pegar aqui esse presentinho também, que agora em Flame City, provavelmente a gente ganha uns fragmentos aqui de Flame City, né? Vamo só confirmar se é isso mesmo que a gente ganha? Ó, vamo lá. 500 trilhões, hein, cara? Olha aí como eu já tô mais rápido farmando aqui, bem melhor, né, galera? Vamo ver se meu Critical Hit tá ligado, Critical Hit ligado. Nunca pode esquecer isso, né? E eu aproveitei pra caramba esses últimos eventos que teve aí de Boost de Yen e Boost de Dano. Cara, Boost de Dano tava com mais de 1 trilhão de DPC, cara. Já tava me sentindo pro player, né? Mas, aos poucos, eu vou voltando aqui, galera. E ficando de olho na atualização que vai vir aí, manos. Então, beleza. Conseguimos aqui. É, parece que a gente ganha... Acho que frutas, cara. Eu acabei de ganhar fruta secreta. Eu vou juntar fruta secreta. Ah, eu ganhei o Defense Token, cara! Que maravilha! Agora eu tenho 2, então, galera. 2 Defense Token, então eu posso fazer 2 vezes agora. E nessa a gente consegue dar muito Max Open aqui, né? Eu vou farmar bastante. Eu vou trazer um vídeo pra vocês dando bastante Max Open aqui. Pra ver se a gente pega aqui o nosso Divino novo, né? Eu já tenho o Divino, mas é o Divino mais fraco que tem aqui. Que é o Vegeto, né? Como vocês me disseram. E agora, vamos craftar o nosso Craft Shine aqui, mano. Que beleza. Vai ter que abrir os Crafts aqui, né? Ó, e apareceu de novo aqui em Flame City, cara. Não, vamos abrir de novo aqui, mano. Se ficar aparecendo em Flame City, eu vou abrindo tudo aqui. Não tô nem aí, cara. Também temos que colocar uma passiva aqui boa no meu secreto, né? Tá Sorceres 3. É bom pra caramba, velho, essa passiva aqui. Eu não sei se eu tiro. Eu tô em dúvida, cara. Sorceres 3 é uma passiva muito boa. Pô, o cara ulta muito rápido, né? Então a gente consegue extrair um dano muito bom na ult. Mas eu queria uma passiva mitical aí, tipo um Blasting, né, mano? Seria bem melhor. E cadê esse Presidente? Ah, tá lá na frente, mano. Nossa, agora ficou longe o Presidentão aqui, hein? Então, beleza. Vamos esquipar aqui, né? Ainda bem que é barato, né? Comparado com as outras coisas que tem nesse jogo aqui, né? Vai, meu filho. Nice. Vamos lá. Agora vamos derrotar esse Presente. Tem que derrotar um Presente, é bom, né? Então, beleza. Derruba, derruba, derruba. Então, beleza. Eu vou melhorar muito o meu DPS agora também, né, galera? Melhorar demais. E, beleza. O que que ganhamos aqui? Fruta Divina? Nem sei. Eu tenho 6 Fruta Divina pra tentar colocar o meu Divino no Shine também. E eu nem sei exatamente o que eu ganhei aqui, mas eu ganhei alguma coisa. Acho que eu ganhei Boost de dano, alguma coisa assim. Mas, poxa, você vê sempre um Defensive Token e eu tô feliz, né? Porque aí a gente farma muito e dá vários Max Open aqui, né? Mas eu vou trazer um outro vídeo pra vocês aqui, né? Eu vou usar porção também de Shine, né? É o ideal usar porção de Shine Max Open. E vamos craftar aqui o nosso Shine, né? Que já tava demorando demais isso aqui, meus colegas. Demorando demais. Cê é doido, cara? Demora, cara, pra fazer um Craft. E a gente também vai colocar passivas aqui no nosso Craft Shine. E parece que é um homem, né? A mulher vira homem aqui, né? Então, vamos craftar. Já pensou? Falha. Nossa Senhora, velho. Falhar é um negócio que é certo, né? Imagina. Que louco. Então, opa! O bicho pretão, mano. Que isso? É o Indra Burst. Que doideira, cara. Que doideira. E vamos começar a upar esse bicho também, né? Preciso aqui. Não tem mercante agora, então, obviamente... Ah, tem mercante sim, cara. Parece interessante isso, cara. Então, farmamos aqui o nosso Indra Burst. E completamos praticamente aqui o nosso deck, né? Apesar de que esse Craft aqui é muito fraco. Mas ele tá com uma passiva bem legal aqui, que ajuda pra caramba o time, né? E tem que farmar esse carinha aqui. Agora aqui, né? Tem vários Miticais aqui, né? Eu preciso comprar porção. Eu preciso comprar um monte de coisa, cara. E agora, vamos gerar passivas aqui. Que eu tava afim de gerar passivas pros nossos menininhos. Beleza, chegamos aqui. Tem passivas de Natal, né? E passivas normais. Eu tenho um pouco de medo, cara, das passivas de Natal. Vamos dar um reroll. Não, eu vou guardar os fragmentos, cara. Que se eu puder farmar outro Craft Shine vai ser bom, mano. Vai ser bem legal. Então, vamos dar um Robux reroll aqui, velho. Vamos ver se já vem uma passiva boa aqui pro nosso Craft Shine, né? Olha a God, hein? Imagina, mano, amigo. Se vem uma passiva God. Vem o Tactical. Não, não quero isso não, velho. Sai daqui. Vamos colocar pelo menos uma de ataque aqui. Pra gente conseguir farmar essa noite bonitinho, né? Ó, bem devagarzinho. Olha a God passando. Os caras é pilantra, né, bicho? Coloca a God ali pra gente ficar achando que tá sempre perto de ganhar, né? Isso aí é uma... Os caras ludibriam a nossa mente, né? Pra gente continuar girando. Ó, parece que a God vai sempre passar ali, né? Rapaz, tirar uma God, o cara tem que ser o rei do negócio, mano. Então, continuando. Olha, passando várias God agora. Antes não tava tão apelativo assim. Então, vamos lá. Vamos continuar. Até vir uma Mythical. Oi, fica aí, mano. Nossa, cara. Se vem aquela ali do... Do Dardo ali, aquela ali é boa, hein, mano? Caramba, bichão. Mais um girinho também. A gente vai fazer várias coisas aqui hoje, né? Não vai ser um vídeo totalmente específico. Fica aí! Que sacanagem, cara. Caramba, mano. Fica aí, meu filho. E é a hora da dopamina aqui, né? Robux é no gasto. E vai que vai, velho. Olha a God. Nossa, duas God aqui. Os caras fazem de propósito, mano. Porque se você for ver pela probabilidade, não era nem pra tá passando, né? Mas tudo bem, velho. Então, vamos continuar aqui. Olha. Ó, fica aí. Ah, mano. Olha, a God. Mais God. Mano, que sacana, velho. A gente continua jogando porque o jogo é bom mesmo, mano. É um jogo sacana, mano. Vamos lá. Opa, se vir cérebro, eu acho que eu fico, hein? Pra sair upando ele. Se vir o cérebrinho, eu fico com ele pra ficar upando, né? E a gente vai farmar e se preparar pra também dar maxi open pra girar bastante, né, cara? Com porção e com shine. Seria ótimo. Ó, Collector 2. Não, não é muito bom, não. Então, mais um girinho. Até vem alguma coisa que fala, mano, tá bom. Esse aí tá bom por enquanto, sabe? Ah, cara. Se fosse genius 3, eu deixava, hein? Mas dá pra gastar mais um pouquinho aqui, galera. Vamos lá. Mais um giro. Opa, opa, opa. Vem, vem. Vem. Mano, passou muito perto, galera. Meu Deus do céu, mano. Passou muito perto, velho. Nossa, cara. Cara, passou raspando, velho. Meu Deus, velho. Nossa, cara. Deu uma... Nossa, deu um negócio. E eu acredito que vem Blitzing porque veio no secreto, né? Quem viu o último vídeo sabe que vem, cara. É, vamos girar mais um pouquinho aqui. Aproveitar que ainda tem Robux na conta, né? E vamos lá. Ah, beleza. Comunzão. Agora vai. Eu acredito, hein? Eu acredito, mano. Ah, não quero ficar rico, não. Rico comum ainda aí não dá, né, gente? Vamos lá. Gastar um pouquinho aqui. Ai, ai, ai. É só nesse jogo pro meu Robux de todo, hein, galera? Fantasminha, né? Ah, fica no Fantasminha, mano. Poxa, que sem graça, velho. Ficasse no Fantasminha, eu ia estar feliz, mano. Vamos girar mais, né? Opa, agora foi rápido, hein? Fantasminha! Fantasminha, mano! Ah, por que que parou tão rápido? Ah, mano. Vamos mais, né? Vamos mais. Até vim. Se vir um Giant, acho que eu fico, né? Pessoal, eu vejo o pessoal usando bastante esse Giant. Tá bom, vamos continuar aqui. Mais alguns giros. Vamos lá. Uh, mano. Strong. Strong 3? Será que compensa, mano? Talvez compensa ficar de Strong 3. Vamos ver quanto fica o dano aqui? Eita, moleque. O dano fica forte, hein? 50% a mais de dano? Eu acho que dá pra ficar com isso aqui, né? Por enquanto, hein? Por enquanto dá pra ficar com isso aqui. E agora eu quero girar uma passiva nova pra minha Secret Shine, cara. Porque o dano dela não tá rendendo muito aqui, né? Não tem rendido muito o dano dela aqui só com o ult, né? Então vamos tentar girar alguma coisa que presta pra ela aqui. Minha única Secret Shine, né? Eu vou tentar também transformar os meus Secrets em Shine, né? Fazer algum esforço. Se vir isso aqui 3, eu já deixo também. Porque por enquanto tá compensando. Pra farmar de noite aí, pra deixar aumentando o meu DPC aqui. Pra mim é maravilha, cara. Eu não vou reclamar, não. Ai, fantasminha. Ó o Solid Gold. Caraca, mano. E, né? Transformar o deck aqui em coisa boa. Vamos mais uma aqui. Eita, ficou nessa, hein? Ah, mano. Meu Deus, cara. Vamos continuar, meu filho. Mano, tivesse um Blitz, sim, nessa aqui. Tanque? É tanque? É nada. Nossa, passou perto da God ali, hein? Mas é enganação, né, galera? Vocês sabem. Vocês sabem que faz isso só pra incentivar a gente a girar mais, né? Não é à toa. Então não se enganem. Não acho que vocês estão perto de ganhar um God. Vai lá, mais um giro. Ai, ai, ai. Eu queria um fantasminha, pelo menos. Eu não sei nem o que um fantasma faz, mas eu quero. Só porque é colorido, né? É tudo que é colorido a gente quer. Então vamos lá. Mais um zirinho. Mais um zirinho. Ó, Solid Gold, cara. É o que eu mais queria. Vamos lá. Sem medo, galera. Meu Deus. Olha a God. Oi, enganação danada. Nossa, que ódio, cara. Vamos lá. Mais uma, mais uma. Até sair com uma passiva aqui e seja satisfatória. Blitz, blitz, blitz. Vai! Vai! Ó, é a segunda vez que acontece isso, viu? Ah, mano. Ai, meu coração, cara. Meu coração bate forte até, velho. Nessas horas. Ó, Tini, Tini, Tini. Ah, vou ficar, vou ficar. É isso mesmo. É isso mesmo, mano. Ah, que bonitinho. Cadê? Cadê? Cadê a Alice, mano? Sumiu? Eu não sei nem o que faz, mano. Ué, cadê a Alice, mano? Sumiu? Ah, não. Pera aí. Ah, olha lá, olha lá. Olha lá, mano. O que faz essa passiva de Tini aí? Eu nem sei, mano. Mas eu acho que não mudou muito o dano aqui. Na verdade, não mudou nada o dano, né? Ah, pelo que tá falando ali no site, parece que ataca mais rápido, né? Eu não vou reclamar. O meu DPC já aumentou aqui, né? Se eu não tô louco. Aumentou, cara. Então, ó. Mano, vários mitkais aqui pra gente dar de comer. Então, mano, vamos fazer agora. Agora, vamos dar uma olhada se a gente não pega um boost aqui de gracinha no Merchan. Eu acho que eu já peguei, né? Essa semana, né? É, a gente tem aqui a nossa porção Shiny. Tem aqui a porção de Upá também. Cara, eu fico com medo de usar essas coisas, mano. Então, vamos ver como a nossa Alice Shiny ataca. Nossa, é muito rápido, mano. Caraca, é muito rápido. Que isso, mano? Rapaz do céu. Só que a gente precisa aumentar o dano aqui do nosso craft, né? Com certeza, cara. Tá fraco ainda. Então, a minha vontade é chegar a 1 trilhão de DPC nesse vídeo aqui, hein? Então, vamos fazer um material aqui. Vamos ver até onde eu chego com essa continha fraca, né? Fraca em relação aos outros, né? Aos outros YouTubers. Os outros YouTubers estão muito mais engajados aqui. Mas já vamos começar aqui. Eu tô bem empolgado aqui pra continuar jogando. Agora a gente tá com o deck completo, né? Falta fazer mais um craft Shiny aqui, né? Substituir esse. Conseguir outro divino. Conseguir outro secreto, né? Transformar esses secretos aqui em Shiny. Eu vou fazer tudo com muito cuidado pra não perder, né, galera? Pra não acabar perdendo. Seria o ideal aqui também, né? Já que eu tô aqui na trial, uma dica que meus amigos me deram aqui. Que é tirar os mais fraquinhos aqui. E colocar Collector 3, né? No lugarzinho aqui, ó. Esse aqui. O Gojo aqui dá pra colocar. Tem esse Collector 3 aqui também. Tem essa Sakura aqui também. Então, colocamos 3 Collector ali, hein? Agora sim. Eu acho que dá pra dropar muita coisa aqui, hein? Vamos ver? Acho que eu dropou mais aqui. E vamos ver até onde eu chego com esse deck, hein? Beleza. Já chegamos na run 72, que era tão sonhada antes, que agora é mais fácil do que tudo. Então, beleza. Agora a gente já pode começar a equipar aqui o nosso deck, né? Senão o negócio vai apertar, né? E tem alguns aqui que a gente pode usar. Esse aqui dá 25% pro time, né, cara? É, esse aqui eu poderia colocar aqui essa comum que tá com uma passiva que dá 25% pro time todo, né, cara? Olha isso. E aí a gente fica aqui com o DPC 795B, né? É melhor do que se tivesse com o Craft Shiny, mano. Pra você ver como esse jogo tem umas coisas malucas, né? Então, beleza. Chegamos na run 90. Olha que beleza, galera. Agora o negócio vai começar a endoidar, né? Agora tá chegando no meu patamar aqui. Será que eu consigo chegar na 100, mano? Essa é a minha dúvida. Nossa, mano. A Alice Shiny tá correndo muito também agora, né? Muito legal, cara. E ela tá pequenininha, muito fofa, mano. Então, beleza. Run 92. Será que eu consigo passar disso, velho? E vamos ver se compensa ficar com esse líder aqui depois, né? Na verdade, porque agora é momento de farmar aqui, né? É, agora realmente eu acho que... Eu ainda não chego na 100, galera. Que decepcionante, mano. Eu achei que eu chegava. Mas nada disso, meu amigo. Farmar muito ainda. Agora os bichões já ficam ignorantes aqui, né? 953T, velho. Não dá, né, mano? Agora é só chorar. Só deitar e chorar. Então, beleza. Agora é um Q. Chorei. Chorei. Então, beleza, mano. Esse aqui eu acho que vai ser o último estágio pra gente, né? O room 97. 98 no máximo, eu acho. Não, a gente tem mais 5 minutos pra farmar aí. E depois a gente vai deixar girando aqui pra gente conseguir farmar o nosso Craft Shiny, né? Que agora é o nosso novo dano aqui em busca do nosso 1 trilhão de DPC. A gente tá com quase 800 bilhões aqui. E tamo ficando forte, cara. E olha só, né? Eu acho que a gente vai ficar nessa aqui mesmo, viu? Que agora o boneco tem 2... 2.4 quadrilhões de vida. E, né, o sonho da room 100 não foi hoje, mas tá perto, mano. É só farmar aqui bastante o meu Craft Shiny. Chegar mais ou menos no 1 trilhão de DPC. Que o próximo farm provavelmente vai ser bem melhor aqui. Então, beleza. Acho que esse aqui vai ser o último mesmo. Se der tempo ainda. Eu tô achando que não vai dar tempo ainda. Tá logo, meu filho. Vai. Tá logo. Derruba esse bicho, mano. Meu Deus do céu. Que prejuízo, cara. Vai, 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 vai. Vai, moleque. Vai. Foi, mano. Caraca, no último segundo, mano. Que sorte. Então, a gente chegou aqui na 98, né? Ficamos com 10 quadrilhões aqui de dano. E 7.3 quadrilhões de Yen, mano. Que beleza, hein, mano? Agora é hora de ficar farmando. E vamos aumentar bastante o nível aqui do nosso Craft Shiny. E no próximo vídeo eu vou trazer pra vocês aí, né? Eu fazendo aqui os tokens aqui, né? Pra gente conseguir dar max open várias vezes aí e girando, né, velho? Vou preparar bastante Yen aqui. Que eu tô com pouco Yen agora, né? Fiquei a noite inteira farmando aí. Mais ou menos 200 Q girados, né? E veio dois Mythical Shines durante a noite e eu consegui craftar aqui o nosso novo personagem, né, mano? Olha que beleza, mano. Cadê o bichão? Eu nem tava usando ele porque ele ainda tá com pouquíssimo dano e nem compensa, né? Então tá aqui, ó. Conseguimos colocar uma passiva nele de Strong. 50%. Ficou bom pra caramba, mano. E praticamente, né, ele no level 181 é melhor do que o meu Saitama Shiny. Level 184. Tipo, muito melhor, mano. 80 bilhões de dano a mais, cara. 80 não, cara. É, 80... é isso mesmo. 80 bilhões de dano a mais. E agora é só ficar girando aqui. E vamos ficar girando, girando, girando e upando ele. E vamos ver quanto de DPC a gente vai terminar esse vídeo, hein, galera? Então é isso. Então beleza, meus amigos. Fechamos aqui o farm e estamos com ele no level 187 aqui com 460B de DPC de dano aqui, né? E fechamos aqui o nosso DPC em 797B. E rumo a 1 trilhão, né, galera? Próximo vídeo provavelmente eu vou trazer aí eu já com 1 trilhão de DPC pra vocês, mano. Então vou pedir que vocês comentem também qual que é o próximo conteúdo que vocês querem que eu traga, além desse que eu acabei de citar, né? E, manos, aproveita pra se inscrever, ativar o sininho, fazer todas essas coisas aí que o YouTube pede, né, cara? Chato pra caramba. Mas pra vocês não perderem nenhum conteúdo, vocês têm que ativar o sininho aí pra vocês receberem as notificações aqui. Beleza, manos? Muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo.